O vento tá na mão, o copo tá na outra A novinha fez a proposta louca O vento tá na mão, o copo tá na outra A novinha fez a proposta louca Ei, malvadinho, vamos pro Matel Se preparar logo, toma aí aquele mel Ei, malvadinho, vamos pro Matel Se preparar logo, toma aí aquele mel A novinha, ela quer sentar Senta, 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 senta sem parar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Senta, senta com carinho, vou sentando devagar Senta, senta com carinho, vou sentando devagar Devagar, devagar A novinha fez a proposta louca O vento tá na mão, o copo tá na outra A novinha fez a proposta louca Ei, malvadinho, vamos pro Matel Se preparar logo, toma aí aquele mel Ei, malvadinho, vamos pro Matel Se preparar logo, toma aí aquele mel A novinha, ela quer sentar A novinha, ela quer sentar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Senta, senta com carinho, vou sentando devagar Senta, senta com carinho, vou sentando devagar Devagar, devagar Ô Zé Ináus Alô, no Emílio, paredão, tamo junto Paredão, sosseira Alô, passando pra Everland, tamo junto Paredinho dos moleques Que dorou, meu filho Vai Mais um ano a sair, meu filho Meu parceiro Eteca, alça Aqui é o percurso, vai entender, meu filho Eita, meu parceiro Gerson Pins Aqui é o nome da terra Ela tem 18 anos, bebê Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é Vral, não tô querendo Nem saber, chamei ela pra sair Pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é Vral, não tô querendo Nem saber, chamei ela pra sair Pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai Ela senta, rebola, desce O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay Mas ela senta, rebola, desce O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay de novo O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay de novo Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é Vral, não tô querendo Nem saber, chamei ela pra sair Pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Chamei ela pra sair Pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai Ela senta, rebola, desce O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay de novo Mas ela senta, rebola, desce O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay de novo Mas ela senta, rebola, desce O sol está fazendo mil loucuras Vai querer replay de novo Vai senta, rebola, desce E aí, meu parceiro, Miguel Designer Mariano Cavaloso Vai Alô, Vitor Meira E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira, mas tem porção Várias novinhas jogam no rabetão, com o copo pra cima, e o bumbum E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Tem corrupção, vários novinhas jogam no rabetão, com o copo pra cima, e o bumbum Várias novinhas jogam no rabetão, com o copo pra cima, e o bumbum Hoje vai ser o Gerard, hoje vai ser o Gerard Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Onde vai ser o Gera? Onde vai ser o Gera? Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Vai! Loja, torra tudo de milagre, tá bom junto com a senhora Rafael É a loja que me veste Avisa pra geral que hoje tem bagaceira vai Tem cursão, várias novinhas jogando abertão Com o copo pra cima e o bumbum E hoje é dia de farra, dia de bebeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira vai Tem cursão, várias novinhas jogando abertão Com o copo pra cima e o bumbum Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Onde vai ser o Gera? Onde vai ser o Gera? Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Meu parceiro Francisco Silva, tamo junto PIX, toque, zero grau, estourou, meu filho FN Confecções, organização Fernanda e Gretinho, tamo junto Paredão, cabuloso, tamo junto É parceiro Israel Herculano, é o nome da fera Estourou Pra se apaixonar E assim ó Nada, uma mensagem de madrugada Perguntando se eu não sentia mais nada Em ver, não fala, mensagem nada Tô preocupada E agora vem com essa Não imaginou em quanto tinha Vou sair da sua vida Pra viver a minha E tanto tentar eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei E agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo o que eu passei Alô Vitor Meira, que pedrada foi essa, meu filho? Jura Bora Gabi Olha do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Em ver, não fala, mensagem nada Tô preocupada E agora vem com essa E agora vem com essa Não imaginou em quanto tinha Não vou sair da sua vida Pra viver a minha E tanto tentar eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei E agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo o que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei E agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo o que eu passei Do nada uma mensagem de madrugada Me perguntando se eu não sentia mais nada Me ver, não fala, mensagem nada Me perguntando se eu não sentia mais nada E agora vem com essa E agora vem com essa Não imaginou em quanto tinha Não vou sair da sua vida Pra viver a minha E tanto tentar eu aprendi a superar E tudo que esqueci, só me acostumei E agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo o que eu passei De tanto tentar eu aprendi a superar Não digo que esqueci, só me acostumei E agora tá sentindo a minha falta Só assim cê vai saber tudo o que eu passei Vai! Haha! Alô! 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 Seria com certeza se o barreiro se estourou Que curiosa Quer saber se o papai tem uma ser Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu retorne a sua pergunta Vai virar o corpo, a glória, a sua bola Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu retorne a sua pergunta Vai virar de coça pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perto Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Vai, depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, vai Meu parceiro, Gabriel Baceno, cachorro Meu parceiro, Denison Santos, amujundo, piques top, mil graus Que curiosa, quer saber se o papai tem o macio Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar a sabona Se quer saber se o papai tem o macio Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me em pé Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, assim ó Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Joga papai, vai! Lanches que embalam a Zé São Valdão e vai Jair Sul Delícias a massa, tamo junto Bar do Paulista, estourou meu filho Solta a bregadeira pro papai, vai Um bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cajurrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam Sequência de botadona na rabada dessas malvadas 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 Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, pa nessas malvadas Túlio do Paredão TR, bota pra tocar aí meu filho Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botar a dona na arabada, essas malvadas Sequência de botar a dona na arabada, essas malvadas Sequência de botar a dona na arabada, essas malvadas Sequência de botar a dona na arabada, essas malvadas Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Cada um se tá de rirebolada vai ser pam 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 Para essas malvadas, elas se querem Se cada um se tá de rirebolada vai ser pam 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 Vai! Hahaha! Para essas malvadas, enfim! Vai! Oh! Haha! Ei meu parceiro, deixando Beat Stop Neufraus tamo junto! Este é meu parceiro, eu sou o Júlio, Alan Tumas, Cristiano, Alô de Alvada Tem carinha de inocente, mas não é, faz um tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é, coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, dou match, ela joga pro Kevin, doida quer se envolver Ela falou que tá meia, que me pediu um chiclete, eu pensando em fu, eita Ela tá bocando o barbão, ela tá bocando o barbão Tem carinha de inocente, mas não é, faz um tipo de santinha, mas não é Inocentemente sabe como é, coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, dou match, ela joga pro Kevin, doida quer se envolver Ela falou que tá meia, que me pediu um chiclete, eu pensando em fu, eita Ela tá bocando o barbão, ela tá bocando o barbão Caramba, assim, que estrela, tamo junto Barda, Valdeno, assim, que estrela, tamo junto, meu parceiro Silvano Olha toda a pressão, cachorro, tamo junto, filho Alô, galera, carroceiro Especialmente, pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha vai Joga a bola pra trás, pra trás, pra trás Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 Joga a bonha pra trás, pra trás, pra trás Joga a bonha pra trás, pra trás, pra trás Joga a bonha pra trás, pra trás, pra trás Joga papai, vai Equipe, mano, não tem roubada, parceiro, já não vai, Jonas Nossa, pizza, noricuri, é a melhor, meu parceiro, Aldo, vai, Nil E por favor, pensa na gente, não seja inconsequente, não sabejando qualquer boca por aqui Meu coração ainda sente, exterminou recente, se seguir sua vida feliz sem mim, é porque eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano É porque eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não transa Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não transa Eita Não sai beijando qualquer boca por aqui O coração ainda sente, exterminou recente, você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É porque eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama, antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não transa E aqui no avião, tamo junto, ai meu parceiro do Irão, tamo junto meu parceiro Meu parceiro com o Rosinho, vai me rir Olha meu parceiro do Irão, vai meu parceiro do Irão, vai meu parceiro do Irão Vai Alô Aê Dodô, pressão E assim Quando eu vi aquela burra passando na minha frente, viajei em movimento Na hora abri a minha mente, passa porra de repente Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura Tu deve ser a curta, meu velho sofrimento Do mal tem prescuro nem desce, por mais nada no mesmo No game de ali, avião, não precisa, 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 não precisa Joga, beijo, faz carão, de quatro, quatro, putezão, vai colocar meu coração Deixa ela passar, em câmeras lenta Até lá na volta o seguinte Moxa Calçadão, todo pouco comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza, calçadão Doi, povo, comenta No tempero dela tem pimenta Vai! Ei, meu parceiro, devindadei É o nome da fé, estamos juntos aqui Meu parceiro é Cinas, encomendas Eu vi aquela bunda passando na minha frente e ali Tudo dentro da loucura, tu desce a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescor, nem desce puro, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, malvência, mal pressão Salva-se o vapo do malvadão Não joga, perde o fascarão De quatro e quatro com tesão Vai tocar meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa, calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa, calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Vai! Alô, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Ramon do Corte Eita, cachorro Ha-ha Aé, Gabriel Macedo Que é isso, meu filho Alô, naima do Paredão, tamo junto Entre, meu parceiro, meu telefone Parceiro, Igor, iPhone Meu parceiro, Lucas, entre impedimentos Essa menina é treinada Ha-ha Essa é a nossa Alô, meu parceiro, meu teclas, tamo junto É o fim Joga, meu papai Vai! Ha-ha-ha Aê, filho Bora que repercute, tamo junto é o fim Essa menina é treinada Ela manja na dança Quando toca o piseiro Ela chega e se balança Mostrando seu rebolado De blusinha em short Fazendo uma dancinha pra apostar Essa menina Manja na dança Quando toca o piseiro Ela chega e se balança Mostrando seu rebolado De blusinha em short Fazendo uma dancinha pra apostar E agora todo mundo pode Todo mundo pode Fazer uma dancinha E passar no Tik Tok E agora todo mundo pode Todo mundo pode Fazer uma dancinha Pra apostar no Tik Tok E agora todo mundo pode Todo mundo pode Fazer uma dancinha Pra apostar no Tik Tok E agora todo mundo pode Todo mundo pode Fazer uma dancinha E passar no Tik Tok Why? Why? Alô, meu parceiro Ronaldo, a parede é treinada Tamo junto é o fim Essa menina é treinada, ela manja na dança Quando toca o piseiro, ela chega e se balança Mostrando seu rebolado, de blusinha em short Fazendo uma dancinha pra passar no TikTok Essa menina é treinada, ela manja na dança Quando toca o piseiro, ela chega e se balança Mostrando seu rebolado, de blusinha em short Fazendo uma dancinha pra passar no TikTok E agora todo mundo pode, todo mundo pode Fazer uma dancinha e passar no TikTok E agora todo mundo pode, todo mundo pode Fazer uma dancinha e passar no TikTok Agora todo mundo pode, todo mundo pode Fazer uma dancinha pra passar no TikTok Vai! Joga papai! Alô, treina, leite, tamo junto! Baradinho, J.R. só de cedro Meu parceiro Zânio, produção Zânio, que é o parceiro Piauí Estourou! Bora parceiro aí, eu teco! Faz o nosso aí, meu filho! Cada vez que eu vejo a nossa foto Na proteção de tela do meu celular Eu fico imaginando, né? Minha Sony chora É difícil esquecer, eu não vou superar Aquela boca sua, coladinha na minha A chupada no pescoço que só você tinha Aquele jeito sério de querer ser minha dona Agora vem com esse papo que não vai me amar Não era amor Era só fingimento, você me enganou Não era amor Partiu meu coração, você me abandonou Não era amor Era só fingimento, você me enganou Não era amor Não era amor Partiu meu coração, você me abandonou Equipa do avião Equipa do avião, tamo junto Não é開始. Mas se você me derrubando, né? Meu Sony chora É difícil esquecer, eu não vou superar O que era que vocêごousse 2004 Eu não tinha o avião, e você me enganou E eu não sei o que o avião, eu me aborava Aquele jeito sério de querer ser minha dona Agora vem com esse papo que não vai me amar Não era amor, era só fingimento, você me enganou Não era amor, partiu meu coração, você me abandonou Não era amor, era só fingimento, você me enganou Não era amor, partiu meu coração, você me abandonou A casa do piseiro tamo junto, mundo da pisadinha Quer dançar piseiro? Vem pra cá manhinha Vem com o Tiago, vou te ensinar a dancinha Quer dançar piseiro? Vem pra cá manhinha Vem com o Tiago, vou te ensinar a dancinha Para na posição, vira o bumbum pra trás Rebola gostoso, isso aqui tá bom demais Para na posição, vira o bumbum pra trás Rebola gostoso, isso aqui Oi, pra acabar de terminar, vou mostrar como é que faz Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Pra acabar de terminar, vou mostrar como é que faz Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Estourou meu filho Aê filho Aê filho E assim Quer dançar piseiro? Vem com o Tiago, vou te ensinar a dancinha Quer dançar piseiro? Vem pra cá manhinha Vem com o Tiago, vou te ensinar a dancinha Para na posição, vira o bumbum pra trás Rebola gostoso, isso aqui tá bom demais Rebola gostoso, isso aqui tá bom Foi pra acabar de terminar, vou mostrar como é que faz Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Foi pra acabar de terminar, vou mostrar como é que faz Pra acabar de terminar, vou mostrar como é que faz Eu puxo teu cabelo, você rebola pra trás Eu puxo teu cabelo, você rebola, vai Eu puxo teu cabelo, você rebola, vai Rebola a bunda e balança de verde É a alma do rerão, bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, se o novinha maluca, balança de pequinho Vai, rebola a bunda e balança de verde É a alma do rerão, bota meu piseiro pra tocar no paredão E vai, meu filho, bom, bom Ei, se o novinha maluca, balança de verde É a alma do rerão, bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, se o novinha maluca, balança de pequinho Vai, rebola a bunda e balança de verde É a alma do rerão, bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, se o novinha maluca, balança de pequinho Vai, rebola a bunda e balança de verde É a alma do rerão, bota meu piseiro pra tocar no paredão E vai, mexendo o bom Vai, parceiro, bola cheia da piscina 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 É putaria que tu quer? É totoado meu filho É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Olha que a som do pirival, a novinha joga, joga A som do pirival que ela vai no pau Olha que a som do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau É na onda do pirival que ela vai no pau Paredinha terra Estourou Ai não, meu filho É sim Pega a minha pia pra cá Tu vai se dar com o cidadão Agora tu vai sentar Logo com esse ra käytão Pega a minha pia pra cá Tu vai se dar com o cidadão Agora tu vai sentar Logo com esse ra käytão Toma, sóca a Valona 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 Ô novinha, tu vem pra cá que eu vou te dar catucadão Agora tu vai sentar logo com esse rabetão Ô novinha, tu vem pra cá que eu vou te dar catucadão Agora tu vai sentar logo com esse rabetão Toma, toma, toma Meu parceiro, olha o braço, tamo junto, aí lá em Santana Toma, toma, toma Guarda aí o da... É, mas não se passar de pedra, tamo junto Meu parceiro e o Júnior vão acendo Manhã da Trance